Fala galera do YouTube, eu tô aqui com vocês, aqui é o Rodrigão do RPC Mania. Hoje eu vou falar um pouco sobre os fãs da Corsair. Eu tenho nesse gabinete aqui o Corsair 5000X RGB, eu tenho sete fãs da Corsair, né? E queria mostrar pra vocês como que eu sincronizei três tipos de fãs da Corsair. Esses aqui, ó, esses três aqui, da frente aqui, são um modelo SP, né? É um modelo mais baratinho da Corsair, o SP. E esse modelo aqui, ó, na frente do gabinete, é o modelo LL. É um modelo mais, é, é um pouquinho mais caro que o SP, né? Um pouquinho mais caro porque ele é mais bonito também, né? Os efeitos dele são mais bonitos. E o de trás aqui, ó, o sétimo aqui, esse modelo aqui, ó, é o modelo QL. É bem mais caro que o LL. E mais bonito também, né? E tem mais RGB, né? Ele tem mais LED. Ele tem LED atrás e na frente. O SP só tem na frente, né? E o LL, ele tem na frente e tem nas bordas do lado, né? Nas bordas do lado ele tem. Tipo esse aqui, né? Ele tem aqui, né? O SP não, o SP é só no meio, né? E o LL só tem aqui e no meio. O QL não. O QL tem aqui no meio, tem aqui nas laterais e atrás também. E atrás também tem, no meio e atrás. É meio complicado. Mas ele tem mais RGB, né? Ele tem mais LED do que os normals, né? Tem outros modelos também. Tem um modelo que é HD. E tem um modelo mais novo agora. Ah, não. Tem um ML também. Tem um modelo ML que é parecido com o SP. Só que o RGB é mais bonito. E tem um novo agora, acho que é o QX. O QX é aquele modelo que não vai fio, né? Vai grudado um no outro, né? Ele só vai um fio em cima e o resto vai grudando. Tipo um imã, né? Aí ele... Esse aí é o QX. É o mais caro que tem da Corsair. E o mais bonito também, parece. É mais bonito porque é novo agora, né? E ele tem um imã. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o modelo QL. O SP E o LL. É o modelo LL. Vou mostrar aqui na frente pra vocês. É que o ar que tá ligado aqui. Eu não sei onde que tá o controle. Talvez vai fazer um barulho de ar. Tá vendo, ó? O LL, ele só tem RGB aqui no meio e em volta dele, no anel, né? O QL, ele tem na parte de trás e na parte da frente. O SP, só na frente. É tipo esse aqui, ó. Esse aqui é o SP. Tá vendo, ó. Ele só tem RGB aqui no meio. Os funk no meio, né? Esse aqui é o modelo SP. Da Corsair. Apagar a luz aqui pra ficar mais bonito. Tá vendo, ó. LL. O QL, esse aqui. E o SP ali. E hoje eu vou mostrar mais ou menos aqui as sincronizações do RGB, né? Vocês tão vendo aqui, ó. Que eu tenho o... O ST. É o suporte de headset, né? Da Corsair. Tá vendo? Ele tem RGB na parte de baixo e aqui, né? No louco. Ele tá sincronizado. Tudo no comando lá. Esse aqui é um teclado... O K65 da Corsair. Esse aqui é um mousepad da Corsair também. Ele é meio rígido, né? Mas ele tem RGB. Ele tá sincronizado também, tá vendo? O barulho que ele tá aqui no suporte aqui. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês direitinho aqui. Eu vou aumentar aqui a tela pra ficar melhor pra vocês verem. Deixa eu chegar mais perto aqui. Então. É bom da Corsair é isso, né? Que dá pra você sincronizar todos os RGB de todos os equipamentos da Corsair, né? Que tem RGB. No caso, nesse computador tem um comando Pro, né? Esse comando Pro. E tem um nod Pro. Tem dois nod Pro. Um que vem do... Do... Do gabinete, né? E o outro que eu coloquei. Como tem sete fãs, eu tive que colocar dois nod Pro, né? Porque cada nod Pro cabe seis fãs. Cabe assim, ó. Seis fãs, né? Aí como que tinha sete, Aí eu tive que colocar mais um, né? Fazer o quê? Aí eu coloquei mais um. Esse aqui é o... É o ST100. RGB é o suporte de headset. Esse aqui é o mousepad. Com RGB. E esse aqui é o K65 Lux RGB. É o teclado. TKL. Acho que dá pra vocês verem direitinho. Então, eu fiz um mural aqui. Eu atualizei tudo, né? O soft. Depois que você atualiza, ele fica desse modelo. Ele tem um mural aqui, ó. Às vezes o... O que você abaixou, não tem esse mural aqui. Depois que você atualizar, ele vai ter esse mural aqui, né? A atualização mais recente que tem, né? Vou colocar aqui mais ou menos aqui. Aí no caso, né? Ele tá tudo sincronizado certinho, bonitinho já. E aqui os efeitos, ó. Vou mostrar pra vocês os efeitos. Aqui você vai iniciar. Quando você for querer colocar mais efeito, você coloca aqui no mais aqui, ó. Aí tem vários aqui, ó. Dá pra você colocar a tela do monitor. O que estiver passando na tela do monitor, o som vai refletir ali. Tipo, você colocar um vídeo ou na hora que estiver jogando, a imagem do... As cores que estiver no jogo, ele vai... O som vai ficar brilhando, né? É legal também se você deixar aqui. Aí aqui tem várias as coisas aqui, ó. Do áudio, né? O barulho do áudio, o som vai ficar brilhando também. Dá pra você colocar vídeo. Você escolheu um vídeo legal com bastante colorido. Aí as cores que estiver passando no vídeo, ele vai refletindo... Nos fãs também. Ou você colocar uma imagem, né? Abaixar uma imagem. Qual imagem você quiser. Você pode fazer uma imagem... Fazer qualquer imagem aí colorida. Aí dá pra você sincronizar nos fãs também. E tem uns grade aqui que já é... É deles já, né? Do soft. Ou cor estática, né? Você pode escolher qualquer cor aqui. Eles vão ficar tudo na mesma cor. Beleza? Aí coisinha é só clicar aqui, ó. Avançar, sabe? Escolher o formato da imagem. Você tá vendo? 16x9 ou 4x3. Aí você escolhe. Beleza? Tem vários efeitos. Dá pra você ficar bastante tempo mexendo nesse negócio aqui, cara. Eu já... Como que eu já escolhi alguns aqui, ó. Vou pré-defini alguns aqui, ó. Ó, o azul. Tem um amarelo. Tem um arco-íris. Espectro, né? Tem esse... Esse modelo aqui. Tem esse. Esse aqui é tipo um vídeo, né? Aí eu vou colocar no mural aqui pra vocês verem. Esse mural aqui, ó. É onde você vai colocar o som, né? Tá vendo? Tudo que estiver passando nesse vídeo aqui é o som. Aí você pode escolher o som. Você vai ver qual o fã que vai ser... Vai ser escolhido aqui, né? Tipo, ó lá. O que tá passando lá, ó. E tá refletindo no... No som, né? Tá vendo? Se eu colocar azul, ó. Ele fica azul. Tudo azul, tá vendo? Acho que dá pra ver tudo certinho, né? Ó. Colocar a grade, tá vendo? Vermelho, azul. Aí aqui, ó. Você pode mudar, ó. Você vê qual o fã que vai estar, né? Aí você pode mudar, ó. Colocar tudo vermelho. Colocar vermelho metade aqui. Ou colocar tudo azul. Aí você vai escolhendo qual o fã que... Que tá ali. Aí você vai mudando, tá vendo? É esse aqui, ó. É o que é ele ali, tá vendo? Tá vermelho. Aí eu vou colocar no azul, ó. Ele fica azul. Se eu colocar no meio, ele fica meio roxo ali, tá vendo? Colocar vermelho. Inteiro vermelho, ó. Ou inteiro azul. Aí você vai mudando os fãs aqui nesse... Nesse mural. Onde você colocar o fãs, ele vai refletir lá no... Lá no gabinete, né? Qual o fã que você colocar aqui nesse mural aqui. Ou azul ou vermelho, ele vai ficar lá. Ele vai brilhar. Aí você vai mexendo pra ver qual o fã que é, né? Aí você decorou qual o fã que é, você vai mexendo. Aí qualquer fã que tiver ali, você... Você coloca na cor que quiser, né? Como no caso aqui, tá vendo, ó. Esse... Mousepad aqui. Ele tá vermelho aqui, tá vendo? Tá vendo? Ele tá vermelho, ó. Aí... Se eu colocar ali pra baixo aqui, ó. No azul. Azul também, ó. Meio roxo, tá vendo? Então, esse aqui é um mural, né? Aí você pode abaixar qualquer imagem, qualquer vídeo. Qualquer coisa que você colocar ali, ó. Tá vendo, ó. Eu coloquei esse aqui, ó. Tá vendo os coloridos? Eu coloquei tudo certinho na sequência. Eu escolhi a cor que ele ia ficar, ó. Aí ele vai ficar lá também, mudar, ó. Tá vendo? Aí ele muda lá também, né? Aí você pode abaixar qualquer vídeo, ó. Qualquer imagem. Aí você... Adiciona aqui no... No... No programa. Aí... Qual imagem que você escolher, ou onde você colocar o fã, ele vai brilhar. Certo? Ou tudo vermelho, ó. Só que o vermelho aqui é meio fraquinho, né? Meio estranho, hein, esse vermelho aí. Aí pra escolher o... Tipo, olha lá, ó. Você vai... Você vai em mais aqui, né? Ó. Capturar imagem. Você vai avançar. Vai escolher o tamanho, né? 16 por 9. Aí aqui já tem umas imagens pré-definidas aqui já, né? Da cor de sarmes. Ou você vem aqui mais. Aí você vai procurar lá no... As suas imagens, né? Você vai procurar um abaixar uma imagem aí. E você vai e coloca. Você adiciona aqui. Aí... Adicionando aqui, aí dá pra você escolher lá. Beleza? Vou colocar esse aqui mesmo. Olha aqui, eu vou no moral, ó. Aí você pode ir mudando, né? O mouse, o mousepad aqui. Aí tudo que você colocar, ele vai... Ele vai mudar. É muito louco esse negócio aqui, né? É mais ou menos isso, galera. Se você estava na dúvida de... De como sincronizar todos os fãs da Corsair, Ou você pensava que não dava, ele dá sim, viu? Aqui tem três modelos de fã. E os três estão sincronizados. Tem vários equipamentos da Corsair, ele se sincroniza. Por isso que é bom o programa da Corsair, né? Que ele dá pra você sincronizar tudo. E deixar da cor que você quer. Aí você abaixa as imagens, os vídeos, né? Tudo que você... Com os vídeos legais, com umas cores legais, Ele vai refletindo no fã. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Eu acho que o vídeo já ficou um pouquinho mais longo. Mas qualquer dúvida, qualquer sugestão aí, Vocês podem escrever nos comentários aí, Que ajudando a gente a esclarecer mais sobre esses fãs da Corsair aqui, galera. Se vocês gostaram aí do vídeo, não esquece de curtir. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre chegar os vídeos bagaceiros pra vocês aí. Espero que vocês entenderam o que eu queria falar aqui. E se vocês gostou mesmo, pode compartilhar aí, ajuda aí. A crescer esse canal bagaceira. Beleza, galera? Espero que vocês gostaram do vídeo. O que mais? Eu acho que é só isso, só, galera. Eu acho que não tem mais nada pra falar. Acho que é só isso mesmo. Acho que eu não tenho nenhuma dúvida, não. Mas se tiver qualquer dúvida, escreva nos comentários aí, coisinha. Eu faço outro vídeo mostrando pra vocês aí. De como, ó, sincronizá-los. E eu também não sei muito, né? Tô aprendendo pouco a pouco aqui. Porque daí é muita coisa pra você mexer, né? Mas acho que eu vou ficando por aqui, galera. Não tem mais nada pra falar. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho aí. Dá aquela curtida louca. E até mais. Fui!